Está aparecendo? Perdeu o controle e ocasionou esse acidente. Neste exato momento estão acontecendo os Jogos Estudantis na escola. Já pensou se nesse momento há alunos fora aqui do espaço escolar? Porque mesmo para ir na quadra de esporte, eles precisam sair de dentro da escola. Acredito eu que esse vereador tem que parar um pouquinho e analisar o que ele tem feito, porque não é o primeiro acidente que ocorre com ele. Até mesmo porque o seu motorista, acho que umas duas semanas atrás, também teve um acidente com o carro dele, um carro vermelho, que é desse mesmo vereador.